Serviço de investigação criminal captura indiano Ida, tamba sobo visada, o dimensão 4.5 metros, nebebelecimo upstream. Enquanto companhia Nerasik mostra a lista ISP, não há ligação internet ilegal sem licença Rousseau ANC. Sexta-feira, Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal, cidadão indiano Ida, tamba sobo visada, o dimensão 6.5 metros, nebebelecimo upstream. Um GPS, e a residência Delta IV. Banheira, Polícia Serviço de Investigação Criminal, to o cidadão indiano Ida, cidadão indiano Ida, sob o material, hanesan tasso, inclui equipamentos selotan. Serviço de Investigação Criminal, continuou-se com o cidadão indiano Ida, atubelecoupera o Polícia, que o debelefou informação nebelelos, mas o cidadão Nerasik lá colabora, que o deitaca informação da equipa de serviço de investigação criminal. Equipa de serviço de investigação criminal, o esforço tomat, no ICUS-mai, retandune evidência balão, nebe cidadão indiano ne Subar, li rusi cidadão timoran Ida, nebe azuda cidadão indiano ne, hodisobu equipamentos. E aí depois Amém. A equipe de serviço de investigação criminal, o que o cidadão Índia refere no Timorão ainda não desconfia, apoia o ato onde submete o processo de investigação e o edifício de serviço de investigação criminal que colidirem. Cristóvão Silva, Jerónimo Mauno Bartateli.